Oi, oi, gente! Vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar uma resenha pra vocês de um perfume super sofisticado que é nada mais, nada menos que o Chloé. Ele vem nessa caixinha linda de 50ml, eu comprei ele na promoção, tá? Eu paguei acho que 309 nele, não lembro direito o preço, no de 50ml. Ele é um perfume bem caro, tá? Ele vem nesse frasquinho lindo, tá? Esse é o de 50ml, olha que coisa mais linda, gente, parece uma joia, né? E eu separei as notas pra fazer uma resenha pra vocês bem completinha. Ai, que delícia de perfume, gente! Que perfume sofisticado! Ao mesmo tempo ele tem um cheiro de princesinha. Ai, gente, uma delícia, uma delícia! As notas dele de saída são peônia, frésia e lixia, tá? As notas de coração são rosa, lírio do vale e magnólia. E no fundo ele tem âmbar e cedro de virgínia. Das notas que eu conheço, eu sinto um pouco da peônia, sinto a rosa também e sinto um fundo ambarado nele. Ele é levemente adocicado, não é um perfume doce, gourmand, pra quem gosta de perfumes doces. Não sei se vai gostar muito desse aqui. Ele é um perfume mais uma vibe floral, princesinha. Ele tem um toquezinho um pouquinho cítrico e tem esse fundo adocicado, tá? Pra mim ele é um perfume super sofisticado, também nessa vibe meio princesinha, um floral meio princesinha. Então, assim, gostei muito desse perfume, tá? Ele fixa na minha pele, gente, de 8 a 10 horas. Ele tem uma fixação muito, muito boa na minha pele. Eu fiquei chocada com a fixação desse perfume. Ele é uma delícia, uma delícia mesmo. E assim, eu com certeza compraria novamente quando ele acabar. Ele é um perfume que eu acho que não vale a pena comprar no escuro, tá, gente? Eu acho que se você não gosta, principalmente de perfumes florais, não vale a pena comprar no escuro. Então eu dou duas opções pra vocês conhecerem. E na Renner... Duas não, três. E na Renner, ele sentiu o cheiro dele ou em outra casa de perfumaria que você possa experimentar o cheiro. Comprar um decantezinho na Shopee, que acho que é 10 reais, mais ou menos. Ou investir no Cuté, tá? O Cuté é bem parecido com esse. A única diferença que eu senti, com certeza, deve ser fixação e projeção, porque eu não tenho Cuté. Mas eu acredito que a fixação e a projeção devam ser diferentes. E eu senti esse aqui um pouquinho mais adocicado do que o Cuté. O Cuté deu uma ardidinha na garganta. Eu achei ele muito forte, um floral muito explosivo. Não gostei muito. Mas esse aqui, ele ficou um adocicado bem gostoso no fundo. Então eu já curti mais a vibe dele do que do Cuté. Mas a saída, o desempenho, até chegar nas notas de fundo, parece bastante, tá? Eu acho que a única coisa que mudou foi o fundo dele ser mais adocicado do que o Cuté. Então esse foi o vídeo, gente. Essa foi a resenha do Cloé. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.